Música Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Mais de 180 países elegeram o dia 16 de outubro como sendo o dia da alimentação. O governo federal tem promovido políticas públicas para garantir a alimentação de todos os brasileiros. Segundo o estudo da organização não governamental ActionAid, o Brasil, pelo terceiro ano consecutivo, é o país mais preparado na luta contra a fome. É o que você vai saber em nossa entrevista com a Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, Maia Takaji. Obrigada por ter vindo, Maia. É um prazer recebê-la. O tema fome é tratado de que forma dentro do governo federal? O tema da fome é tratado com grande prioridade. Desde o projeto Fome Zero, que se iniciou com o governo Lula, o tema da fome e da segurança alimentar e nutricional foi colocado no centro da agenda política do governo, articulando diversos ministérios. Então tem um olhar que não é setorial, é uma meta de governo, uma meta de Estado, envolvendo também todos os níveis de governo e da sociedade civil. Então tem um olhar intersetorial e um olhar participativo, com a recriação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Conselho, vinculado à presidência da República. Então, ou seja, ele é cuidado com muito carinho. Com muito carinho, muita atenção e muita prioridade. Maia, mas quando a gente fala em fome, em falta de alimento, principalmente num país do tamanho do nosso, nós temos que considerar que nós estamos falando de pessoas que moram na área rural, pessoas que moram na área urbana, pessoas que moram em lugares quase inacessíveis. Como fazer com que programas atendam a todos os cidadãos brasileiros? Então, o primeiro é construção de programas mesmo. O Bolsa Família, a massificação dele, junto a 14 milhões de famílias hoje acessam, que pela estimativa do IBGE, a totalidade de famílias pobres existentes no país, embora existam ainda determinadas regiões, municípios, onde ainda não chegou no teto, na meta de cada município-Estado. Mas, a ideia é atender todos com, no mínimo, um valor que garante a alimentação. Para comunidades indígenas, quilombolas, isoladas, atingidas por obras como atingidas por barragens, o governo oferta alimentos, diretamente alimentos esses adquiridos da agricultura familiar, para fazer essa ligação e promover o desenvolvimento local. Então, nós temos, para a parte do acesso à alimentação, a transferência de renda, pode se somar ao Bolsa Família, os benefícios de prestação continuada para idosos e pessoas com deficiências pobres. Nós temos os alimentos, que são destinados diretamente para essas comunidades, e outros serviços, por exemplo, de acesso à alimentação, com restaurantes e cozinhas comunitárias, que também pegam o público urbano nas periferias das cidades, que não teriam como se alimentar a um preço subsidiado, a um preço barato, uma alimentação balanceada. Então, tem um conjunto de programas de oferta de alimentos. Tem uma outra iniciativa, que é bastante antiga, que tem uma repercussão internacional, e a alimentação escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar atinge todos os estudantes do ensino básico, da creche ao ensino médio. E tem a alimentação escolar indígena, alimentação escolar quilombola, também com esse olhar de atingir as diversidades do público do campo, das áreas mais remotas às cidades. Fazendo uma análise do Brasil Sem Miséria, ele conseguiu alcançar os objetivos estabelecidos? Ele está em campo, ele foi lançado em junho desse ano. Nós estamos avançando muito fortemente no desenho e na operacionalização já do que é o desenho do Brasil Sem Miséria, que tem uma estratégia clara chamada busca ativa, que é o Estado indo aonde o pobre está, e não esperando que o contrário aconteça, porque nessa condição é que essas famílias não conseguiram sair da extrema pobreza durante todos os anos, décadas de dificuldade dessas famílias chegarem ao Estado, serem atendidas, terem seus direitos garantidos. Então, um eixo é da busca ativa, isso já está em andamento, já há um resultado disso. Os municípios estão fazendo um cadastramento, pegando as famílias que deveriam estar no cadastro único e ainda não estavam. E nós temos os três eixos, a transferência de renda, do acesso universal a serviço, como educação, saúde, assistência social, e inclusão produtiva. Esses três eixos estão já operando. Por exemplo, agora recentemente foi anunciado a meta do Bolsa Família de retorno garantido, que vai possibilitar que as famílias tenham condições de buscar oportunidade de trabalho sem o receio de, caso percam o emprego, elas percam o Bolsa Família. Isso não pode acontecer porque o direito à alimentação, o direito social, ele deve ser garantido pelo Estado. A atenção deve ser garantida. No eixo dos serviços, já foram anunciadas diversas unidades básicas de saúde, tratamento diferenciado para o público do cadastro único. Por exemplo, o próprio Pronatec, que oferta a Bolsa de Qualificação Profissional, que associa acesso à educação, mas também inclusão produtiva, que visa inserção profissional, que já foi anunciado, já as metas estão sendo pactuadas Estado a Estado, município a município. E na parte rural, os agricultores, são 33 mil agricultores, esse ano já começam a receber acompanhamento técnico, assistência técnica diferenciada, sementes adaptadas para que possam iniciar uma atividade produtiva visando melhorar o seu consumo alimentar. Então, isso tem uma relação direta com a segurança alimentar nutricional dessas famílias. E essa produção vai ser apoiada por um valor de fomento, R$ 2.400 por dois anos, a fundo perdida daquela posse. Isso traz a produção cujo excedente será encaminhado para mercados institucionais, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa de Alimentação Escolar, e os próprios mercados privados, que também estão entrando aí, comprando, já estão comprando da agricultura familiar. Em Alagoas, onde foi lançado o Pacto Nordeste do Brasil Sem Miséria, já foram assinados contratos de compra de supermercados de pequenas cooperativas de agricultores familiares, de farinha de mandioca, de geleia, de produtos orgânicos, de maracujá, do sertão, de umbu. Ou seja, faz com que o mercado gire. E gera a economia local, canalizando o quê? O aumento do consumo da população para essa camada mais pobre, para inserir produtivamente esses agricultores, essas organizações, para melhorar a sua renda. E a melhoria de renda é real. E esse Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, olha aqui, 2012, 2015, como é que dá? Ele foi elaborado este ano, de forma intersetorial, envolvendo 20 ministérios, tendo como base o novo PPA, o novo Plano Plurianual do Governo Federal, conduzido pelo Ministério do Planejamento, cuja meta são os próximos quatro anos. Então, nesse plano, qual que é a diferença? Nós sentamos conjuntamente, por isso que a visão intersetorial da segurança alimentar é muito importante, e levantamos as iniciativas, os objetivos, que têm diálogo com o que prevê na Política Nacional de Segurança Alimentar, que articula o quê? A produção, o estímulo à produção, uma produção sustentável, de preferência agroecológica, produção local, com sistemas de abastecimento desses alimentos, porque é importante que esses alimentos sejam escoados, de forma que chegue no consumidor no menor tempo, na menor distância e no menor custo possível, da melhor forma possível, e também que oriente o consumidor, as famílias, para a melhor forma de alimentação. Qual a melhor condição de alimentação? Hoje, a alimentação do brasileiro não é a melhor, não é adequada, não é saudável, infelizmente. Engorda. Nossos níveis de crescimento de sobrepeso e obesidade estão alarmantes. Daqui 15 anos, as estimativas são de que estaríamos próximos aos níveis de obesidade dos Estados Unidos, que já é o recordista mundial, infelizmente, pelo distanciamento de uma alimentação balanceada e saudável, e pelo aumento excessivo de consumo de produtos ultraprocessados. Ou seja, vamos voltar a comer arroz e feijão, o nosso prato cotidiano. E essa quarta Conferência Nacional de Segurança Alimentar? Então, essa é uma oportunidade, nós estamos aí nesse processo de construção da Política Nacional de Segurança Alimentar, e essa é uma tarefa, é um desafio grande, porque nós estamos falando o quê? De articular políticas de 19 ministérios, 20 ministérios, com participação, com consulta, e com uma interlocução muito forte da sociedade civil. Então, a Conferência Nacional, ela é a instituição, digamos assim, que orienta as políticas, que traça diretrizes, que orienta as grandes metas do governo. Então, esse plano, por exemplo, de Segurança Alimentar, vai ser debatido na quarta Conferência, vai ser apresentado, e os mecanismos de monitoramento desse plano vão ser apresentados. Outro tema importante da quarta Conferência esse ano, nós já estamos na quarta, a primeira foi realizada lá pela década de 90, a segunda foi com a retomada aqui do Fome Zero, foi em 2004, a terceira foi em 2007, 2008, e agora nós estamos chegando na quarta Conferência com desafio. Pela primeira vez, temos um plano nacional de segurança alimentar, que articula dezenas de ações do governo federal nesses três eixos, produção, comercialização e consumo de alimentos, visando o acesso universal à alimentação adequada e saudável. Nós não estamos falando só do acesso físico, mas também estamos falando do acesso de uma alimentação de qualidade, uma alimentação adequada. Então, por isso que ela dialoga com vários setores do governo, desde a educação, saúde, agricultura, desenvolvimento agrário, meio ambiente, enfim, todos esses setores articulados estão nesse plano. Então, pela primeira vez, nós temos um plano que queremos apresentar à sociedade para dialogar e queremos trazer os estados e municípios também nessa construção de um plano intersetorial de segurança alimentar e nutricional. Então, esse é um grande desafio. O segundo é trazer também estados e municípios, junto com o governo federal, na construção de um sistema, o sistema de segurança alimentar e nutricional. cujo elemento aglutinador, orientador, é a própria conferência. Então, lá estarão 1.600 delegados eleitos pela sociedade civil nas conferências estaduais para construir esse sistema, para auxiliar na construção desse sistema, que é governo federal, estados e municípios, junto com a sociedade civil, olhando para os desafios de garantia do acesso universal, alimentação adequada e saudável e a garantia do direito humano alimentação adequada. Aí, desculpa, só fazendo as parênteses, a partir do ano passado, alimentação consta na Constituição como um direito social, ao lado da educação, da saúde, que são, da assistência social, do trabalho, que são grandes direitos. que o Estado tem o dever de garantir. Isso é política universal. A alimentação, agora, a partir da Constituição, faz parte desse rol de direitos que devem ser garantidos pelo Estado de forma universal. Então, vamos discutir. Como garantir esse direito? A sua primeira pergunta. Maia, só mais uma pergunta que eu gostaria muito de saber. Você acaba de nos dizer de todo o trabalho efetivo de todo um Estado para conseguir implantar, realmente liquidar, acabar com a fome, o que é muito importante, realmente muito importante. Você acha que o exemplo como esse, feito pelo Brasil, a união de vários ministérios, muitas cabeças pensantes e um resultado muito interessante, isso pode ser levado a outros países com sucesso? Isso pode ser levado. Vários países já nos têm procurado. Essa questão da articulação intersetorial, chama muita atenção nos países, porque ainda hoje a segurança alimentar nacional é alheada de um ponto de vista da produção, porque a realidade de vários países em desenvolvimento é que a pobreza está concentrada no meio rural, na agricultura. Então, desenvolvendo a agricultura, o objetivo desse país é que se garante segurança alimentar. O caso brasileiro e de vários outros países também de desenvolvimento mostra que nós temos, bom, o Brasil é um país fortemente urbanizado. Nós temos só 15% da população residindo na área rural. E nós temos uma política da agricultura familiar muito forte, que se fortaleceu ao longo dos últimos anos, que também é um diferencial do Brasil. Nós temos uma política agrícola, setorial, mas voltada para o setor comercial e também temos uma política voltada para a agricultura familiar. Então, esses exemplos do Brasil, mas essa articulação intersetorial, de fato, tem chamado muita atenção dos países. E aí, por isso que esse prêmio da Action Aid pelo terceiro ano consecutivo. E eu conversei com a Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, Maia Takashi, sobre as políticas públicas para garantir alimentos a todos os brasileiros. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou ainda na internet, www.youtube.com.br É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!